Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Eu gosto sempre de trazer pra vocês vídeos que falam sobre empreendedorismo digital, tá? Negócios digitais. Eu vou falar hoje aqui pra vocês, então, de vender carro na internet. Como a gente tá no meio dessa crise aí, a gente tá no finalzinho da quarentena, tá? Nesse vídeo, não sei quando é que você vai ver, mas... Tem muita gente que tá reclamando de crise, o pessoal tá falando aí que, caramba, tá ruim, tá difícil. Quem se prepara consegue vencer o mercado. A crise, ela é coletiva, todo mundo tá na crise, mas assim, o sucesso é individual. Quando a pessoa individualmente corre atrás, ela alcança o sucesso. E quando ela alcança o sucesso sozinha, ela nada em um oceano azul. Eu vou falar hoje aqui pra vocês, então, de vender carro na internet, tá? Enquanto tem muito vendedor de carro aí que reclama pra caramba, fala, cara, o mercado tá parado, pô, tá uma crise danada. Assim, as indústrias estão aumentando a produção de carro, tá? Teve uma parada, lógico, durante a quarentena, porque as pessoas não trabalharam, mas existe hoje uma demanda reprimida. O que que é isso? Foram pessoas que, durante três meses, não compraram carro. Então, assim, essas pessoas, quando acabar a crise agora, elas vão precisar comprar carro. Por quê? Porque tem necessidade, porque acontece do carro ficar ruim, acontece de mudar a necessidade. Por exemplo, muita gente aí começou a bombar de vender com essas ferramentas de delivery. O RAP, né? Então, quantas pessoas, nesse meio da quarentena, não compraram moto pra poder fazer entrega? Não compraram carro, tipo, o Fiorino ou carro utilitário pra poder fazer entrega de compras de mercado e tudo mais. E outras pessoas que quebraram vão ter que mudar de tipo de negócio, tá? Infelizmente, mas é o que acontece. E outras pessoas que criaram negócios porque enxergaram oportunidades. Essas oportunidades hoje, pra quem não reparou ainda, pra quem tá sofrendo, é porque não quis mudar. Continuou olhando pro seu negócio da forma como sempre foi. Só que entendo o seguinte, a internet tá mudando tudo, tá? E essa quarentena, ela deu uma exponenciada. Ou seja, o que já tava mudando, quebrando muita gente, agora exponenciou. Porque quem tava na internet preparado, se deu bem, porque vendeu muito nessa quarentena. E quem não tava, infelizmente aí, muita gente vai quebrar. Eu tô falando assim, eu não sou insensível. Eu tive 10 anos de comércio, tá? Uma loja minha eu tive que fechar e a outra eu vendi. Porque eu entendia que nesse período agora da compra com a internet, as pessoas preferem comprar em casa, na internet. Assim, quebrou aquele medo. Acabou o medo de comprar pela internet. Conversando com um amigo meu que vende carro, o cara tá desesperado. Eu sugerei pra ele. E depois eu perguntei, pô, eu sugerei pra ele, mas eu posso ajudar muito mais gente se eu botar esse vídeo na internet. Hoje, pra quem não sabe, pra quem trabalha com venda de carro, pra quem quer aprender a vender carro pela internet, vender carro online, vender carro com a ajuda de Instagram, com a ajuda de WhatsApp, com a ajuda de... Essas ferramentas hoje em dia que tá todo mundo nelas, né? Existe hoje um método pronto que, pra você não gastar tempo aprendendo, batendo cabeça, descobrindo, existe um método pronto, empacotado, em que você faz um curso, tá? E esse curso vai te ensinar como é que você faz. Então, assim, tem aqui até uma série de depoimentos de pessoas, tá? Que aprenderam como vender carro. E, ó, não é molecada nova não, tá? A galera, assim, tem coroa também, tá vendo? Que se adaptou. Depois eu acho até que vale a pena você dar uma olhada aqui nos depoimentos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esses depoimentos aqui, eles vão mostrar pra você que é possível você empreender vendendo carro, mas com a internet. As pessoas... E tem uma coisa aqui em alta, eu vou explicar. Fica comigo nesse vídeo aqui. Se gostou, já deixa o seu like aí. Antigamente, as pessoas... O vendedor comprava um carro, botava na loja, botava espaço, tá? Pra poder vender. Hoje, com o celular, você pode vender carros que não estão na tua loja. O consumidor que quer vender um carro, ele vai pra você, que você é um ponto de referência, tá? Pra fazer venda. E essa pessoa que tá ali, ela vai fazer o marketing digital, né? Ela vai fazer a divulgação, a promoção do carro pros clientes dela. Existe toda uma técnica pra você não quebrar a cabeça, que já funciona, o método comprovado, tá? Que foi desenvolvido pelo Google. E o interessante é o seguinte. Você vai vender o carro sem o carro que tá precisando entrar na tua loja, sem você precisar ter estoque, tá? O que você faz? Você vai lá, pega o carro, tira umas fotos. Existe o método. Mas eu sei o seguinte, que esse meu amigo que tava precisando, tava passando perrengue, ele comprou esse método, funcionou pra ele. E se funcionou pra ele, cara, assim, me deu a confiança de eu falar, cara, vou levar essa informação pra mais gente. Então, se você tá reclamando da crise aí, tá falando que caramba, não funciona, pô, tá muito difícil na crise, sabe o seguinte, que a crise, o dinheiro só muda de mão. A crise, na verdade, ela faz com que o dinheiro cede quem não tá preparado pra quem tá preparado pra ela. Tá bom? Então, assim, o dinheiro tá aí no mercado ainda, então algumas pessoas estão preparadas, essas pessoas estão pegando todo o dinheiro de quem não tá preparado. Digamos que tem aí 100 vendeiros de carro, tá? Se tiverem 5, 10 trabalhando na internet, essa galera que tá trabalhando na internet tá bombando de vender. Porque eles economizam tempo, eles economizam dinheiro com estoque, economizam espaço físico. A pessoa que aluga vaga aí no mercado, ou aluga vaga em estacionamento, ou aluga loja, sabe que é caro você manter um carro sem vender o carro, né? Então, existe todo um método que foi desenvolvido por pessoas que são do mercado de automóveis, então a pessoa entendeu, ela começou a aplicar, funcionou pra ela, tá empacotando esse método e entregando pra você. Então, assim, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, vou deixar um vídeo aqui do especialista que criou o método aqui embaixo. Ali embaixo também tem alguns depoimentos de algumas pessoas que conseguiram aplicar o método dele e já conseguem vender. E as pessoas estão vendendo bem mais, 3, 4 vezes mais do que elas vendiam, tá? Isso é muito interessante. E também, além disso, ele tem uma aula gratuita pra você assistir lá, uma aula de 1 hora e 10, ou seja, com essa aula você já vai entender bastante coisa e de repente isso aí pode mudar, aí transformar a sua forma de vender carro e a sua forma também de ganhar dinheiro. Porque a gente sabe que todo mundo que trabalha com comércio, eu tive loja de 10 anos, eu sei muito bem, você tem o teu custo físico, né, o teu custo fixo, mensal ali e variável. E, assim, se você tá parado não vendendo, você tá perdendo dinheiro, né, porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionários, você tem que pagar luz, tem que pagar, no caso do carro vaga, dá uma olhada lá, não fica de bobeira não, tá? Porque o mercado tá mudando muito rápido e só vai sobreviver quem se adaptar. E lembrando também o seguinte, que quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Então, assim, essas pessoas que chegaram primeiro já e já estão fazendo isso, elas saíram na frente e estão vendendo muito mais carros de pessoas que estão reclamando do que estão em crise. Porque todo mundo, de manhã, da hora que acorda, da hora que eu vou dormir, tá com o olhinho aqui, tá bom? Ninguém mais tá com o olho em outdoor, ninguém mais tá lendo revista, ninguém mais tá lendo televisão. Tá todo mundo aqui no celular o dia inteiro, entendeu? Então vai lá agora, assiste esse vídeo, tá certo? Porque isso aí pode transformar a tua vida de verdade, tá bom? Mas, assim, não fica achando que é coisa fácil não, você vai ter que estudar, tá? Como tudo, pra você poder avançar na vida, você tem que estudar. Mas depois que você conquista, você vê que, porra, que valeu muito a pena. Tá bom, gente? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.